A LBV de Volta Redonda prestou uma linda homenagem do dia das mães a todos os vovôs e vovós que são tratados com muito carinho aqui na sua sede no bairro Santa Rita do Zarur em Volta Redonda. A LBV também agradece a toda a equipe do jornal A Voz da Cidade por todo o apoio recebido. O lar vovó Assema e vovô Elias Arur da LBV, direcionado a jovens da melhor idade sem referência ou que foram afastados do seu núcleo familiar, o objetivo é ampará-los e protegê-los, assegurando-lhes o bem-estar e a participação na comunidade, defendendo sua dignidade e reduzindo os fatores de riscos comuns nesta fase da vida. A LBV atende a milhares de pessoas pelo Brasil todo, desde a criança, desde o berçário até a terceira idade. Então, a LBV com quase 80 obras sociais no Brasil, ela atende as crianças. Então, por isso esse pensamento do presidente da LBV, José de Paiva Neto, que ele diz que o país que desampara os seus idosos não crê no futuro de sua mocidade. Então, o nosso futuro vai depender do trabalho que é feito com as crianças de hoje. A unidade possui dois sistemas de atendimento e em toda a sua estrutura segurança ideal para as necessidades físicas dos atendidos, além de alimentação balanceada. No local, eles são felizes, recebem carinhos e atenção, além de serem acompanhados por equipe especializada.